O projeto do Palco Sunset, por conta do seu formato irregular e fractal, acaba gerando uma quantidade enorme de desenhos para o projeto executivo. Esses desenhos são as principais ferramentas para execução, com informações de medidas, quantidades, e são desenvolvidos com todo o raciocínio construtivo discutido com o nosso time de arquitetura, engenharia e a turma de execução. São horas e horas de desenhos, ajustes, afinamentos, detalhes, paginação, numeração, para que a cenografia do palco seja pré-fabricada e montada corretamente dentro da cidade do Rock.